Lateral para a Seleção do Brasil, bateria, bola passa, dominou, Fernandinho bateu para o gol! Gol do Brasil! Fernandinho passa do Batera, Fernandinho corta de perna direita, ouviu o desvio, matou o goleiro, fundo do gol! O Brasil larga na frente, faz o primeiro, Fernandinho número 10, perna direita. 1 Brasil, 0 Uruguai, assina Fernandinho, assina que o gol é seu, 1x0 Marcelo, segundo com o Rato! Gol do Brasil! Torcedor do Uruguai, quando viu já estava 2x0, Rato bate firme, bate no alto! 2 para o Brasil, 0 Uruguai, assina Rato, assina que o gol é seu! 3x40 para terminar o primeiro tempo, Fernandinho, Fernandinho que bola para o Rato, voltou, Fernandinho tocou para o Batera! Batera, gol do Brasil! Bateria, Bateria, nota 10, Bateria! O Brasil chega ao terceiro, tabelinha bonita do Fernandinho com o Rato! E o Bateria jogou para a rede 3 Brasil, 0 Uruguai, assina a Bateria! Assina que o gol é seu, Bateria 11! Ganhou o Marcênio! Gol do Brasil! Marcênio! A saída de bola errada da seleção uruguaia! O bote perfeito! Arrumou, bateu forte para o gol! 4 Brasil, 0 Uruguai, troca de goleiro linha, lambança geral na seleção uruguaia! E o Marcênio que não tem nada com isso, joga para a rede, assina Marcênio! Pode pintar o gol, pega essa aí Tiago, para terminar, bonito na fita, autorizado, correu, bateu! Gol do Uruguai! Tiro livre, bateu rasteiro, que atrapalhou a vida do Tiago Uruguai, diminui!